Oi pessoal, bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, eu me chamo Jéssica Rossetti e no vídeo de hoje nós vamos fazer replante. Hoje nós vamos replantar esse catacétum aqui, ó. Mas antes de nós fazermos esse replante, eu já vou pedir para você deixar o seu joinha aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho de notificações para você não ficar por fora de nenhum vídeo que for postado aqui no canal, tá bom? Bom pessoal, hoje nós vamos replantar esse catacétum na semi-hidroponia, só que nós vamos utilizar aquela semi-hidroponia diferente, diferente da forma tradicional que nós já estamos acostumados a usar aqui no canal, que é a garrafa pet, o bico da garrafa acoplado no fundo. Nós vamos utilizar somente o fundo da garrafa pet. Essa semi-hidroponia é legal para quem tem medo de mosquito da dengue, tá? Porque aqui, ó, tem um furinho de vazão de água que tem um reservatório. Aqui dentro a gente vai colocar pedra brita, né? Então é impossível se desenvolver mosquito da dengue aqui, proliferar mosquito aqui, tá? A outra forma também, pessoal, quando você tem uma rotina de adubação frequente, a água ela fica imprópria para a reprodução do mosquito da dengue, tá? Então não precisa ter preocupação. Mas se mesmo assim você tem medo, você pode estar utilizando essa forma aqui que a gente vai utilizar hoje. É bem fácil de fazer, ó. Você vai cortar o fundo da garrafa pet, fazer um furinho aqui na linha, ó, de fábrica da garrafa. Aqui embaixo vai ficar o reservatório e pronto. É bem simples de fazer, não tem dificuldade nenhuma. Eu já ensinei até fazer num vídeo anterior, tá? Então se você ainda não aprendeu, assista o vídeo anterior. É replante de catreia na semi-hidroponia, que você vai aprender a fazer essa semi-hidroponia aqui, tá, pessoal? Aqui, ó, vamos começar o nosso replante. Nós vamos colocar pedra brita até nos furinhos de vazão de água que a gente fez aqui na nossa garrafa pet, né? Na nossa semi-hidroponia. Olha só. Vocês estão vendo que aqui embaixo, ó, ficou cheio de pedra brita? Por isso que é impossível proliferar mosquito da dengue aqui, né? É impossível, né? Tem jeito. Então aqui, ó, depois que a gente colocou a pedra brita no reservatório, nós vamos acomodar a nossa plantinha aqui, sempre a traseira da planta encostada no vaso, porque ela vai crescer pra frente e aí ela vai ter espaço aqui pra crescer. Então sempre que for replantar, a traseira da orquídea tem que estar encostada no vaso. Como você sabe qual é a traseira? É a parte menor, é a parte velha. Então você sempre vai encostar a traseira no vaso. Lembrando também, pessoal, que quando você for fazer a semi-hidroponia, seja dessa forma ou da forma tradicional, o substrato precisa ser pedra brita, precisa ser um substrato inerte. Não pode usar substrato tradicional por conta da alta umidade de ambiente que fica aqui dentro, por conta da água. O que acontece? O substrato tradicional, sempre em contato com essa umidade, vai diminuir o tempo de vida útil dele, vai adiantar o processo de decomposição do substrato, né? Ou seja, vai atrair fungo, vai atrair bactéria, vai atrair insetos e isso não é legal. Então você precisa usar pedra brita como substrato na semi-hidroponia. Assim ou da outra forma, né? A forma tradicional. Então lembre-se sempre que tem que ser usado pedra brita. Agora fica ao seu critério decidir se quer usar pedra brita ou substrato. Eu estou dando a minha dica aqui pra você porque eu já vi muitas pessoas ter problema porque utilizou substrato errado na semi-hidroponia, tá? Encostou a traseira da planta, nós vamos apoiar nossa orquídea aqui, ó, e completar com pedra brita. Deixa ela bem apoiadinha aqui e vai completando. Tem muita gente, pessoal, que gosta de replantar o catarcteto quando ele está em fase de brotação. Eu prefiro replantar quando ele entra em dormência porque quando ele acordar da dormência, quando ele despertar, ele vai começar a brotar e enraizar. E aí ele já vai estar no local de cultivo onde eu vou cultivar ele. Então por isso que eu gosto de replantar com ele ainda em dormência. Tem gente que prefere plantar quando ele está já brotando e enraizando. Esse que é o critério de cada um. Eu acho que dessa forma o desenvolvimento é melhor. Ele brota melhor, ele floresce melhor, porque quando ele desperta ele já está no local de cultivo dele, tá? Completa com pedra até completar todo o vaso, tá bom? E é legal, pessoal, que a tua orquídea ela fica rente aqui, ó, a boca da garrafa pet ou a boca do vaso. Tem gente que planta orquídea aqui no fundo, não pode, tá? Olha, aqui nós já colocamos o nosso substrato, mas o meu catacetum ele está bambu. E ele não pode ficar bambu, porque senão ele não vai se desenvolver. Então nós vamos colocar um tutor aqui, ó. Só você ir rodando o palitinho de churrasco que ele vai entrando na pedra. E vamos amarrar o bulbo mais velho aqui, ó, no palitinho de churrasco, porque aí ele vai ficar firme e ele vai poder enraizar bem e brotar bem quando ele despertar. Orquídea bamba não enraiza, olha só como ficou. Agora vamos terminar de colocar a pedra aqui. Já está quase pronto o nosso replante. Olha isso, gente, como ficou. Ficou bem bonito, né? Deixa eu mostrar mais de perto. Ele está tutorado, ó. Ficou bem legal, ó. Vou tirar essas pedras aqui. Não pode enterrar o bulbo, viu, gente? Ó, tudo para fora, tá? E aqui embaixo, ó, vai ficar o nosso reservatório de água. Como, Jéssica? Ó, eu trouxe a água aqui para mostrar para vocês, ó. Molhou. Ó, a água vai entrar no pet. Quando chegar no furinho de vazão, ela vai vazar e vai ficar só até o furinho de nível de água. Ou seja, aqui vai ficar o reservatório de água, a fonte de umidade ambiente para a sua orquídea. Aqui nós replantamos um cataceto, mas você pode plantar catleia, denfal, é um síndio. A que você preferir, desde que seja epífeta ou rupícola, tá? Só terrestre que não pode. E lembre-se sempre de usar a pedra brita como substrato, tá, pessoal? É muito importante. E aí você vai regar normalmente. Não precisa esperar essa água secar para você regar. Essa água é somente uma fonte de umidade ambiente, tá? Ela não serve como rega. Aqui no meu clima eu rego a cada três dias, mas isso vai depender do seu clima. Aqui embaixo, pessoal, vocês vão observar que vai ficar sempre molhada. Essa água não vai secar. Daqui para cima ela vai secar. Então você vai regar quando essa pedra brita aqui toda estiver seco. Aqui embaixo, ó, do furinho para baixo vai ficar sempre úmido. Vocês vão observar que vai ficar sempre molhado. Mas aqui em cima ela vai secar. E aí toda vez que estiver totalmente seco aqui, você pode fazer a rega da sua orquídea. Não pode regar a orquídea ainda molhada, tá? Você tem que dar um tempo para ela secar entre uma rega e outra. Agora você pode começar a sua adubação normal com o adubo que você já está acostumado a usar. E quando ela se despertar da dormência, ela já vai começar a brotar e enraizar nesse cultivo aqui que é na semi-hidroponia. No vazinho onde ela vai ser cultivada até ela não couber mais aqui. Tá bom, pessoal? Então é isso, ó, bem simples, não tem dificuldade nenhuma, tá? Espero que vocês tenham gostado da dica. Eu tenho outro catacetum aqui, mas está na semi-hidroponia tradicional. Olha que lindo que ele está. Ele está na semi-hidroponia tradicional, que é o bico da garrafa acoprado no fundo. Olha que lindo que ele está. E agora nós temos nessa semi-hidroponia aqui, diferente da forma tradicional, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei no começo, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os vídeos. E compartilhem aí com os seus amigos, tá? E se vocês fizerem essa semi-hidroponia, deixe um comentário aqui embaixo se fez. E depois, no próximo vídeo, eu volto para mostrar o desenvolvimento, como anda o desenvolvimento deste cataceto nessa semi-hidroponia. Mas eu já posso adiantar para vocês que ele gosta muito de semi-hidroponia, tá? O cataceto. Então façam aí, depois me contem se deu certo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até um próximo vídeo, se Deus quiser e ele quer. Tchau, tchau.